Em que consiste primeiro a tese adversa, a do realismo, contra a qual Ockermann escreve? Na verdade, pela obra de São Tomás de Aquino, ela só se apresenta sob uma forma moderada. São Tomás, discípulo de Aristóteles, reconhece em primeiro lugar uma realidade para os indivíduos, mas também considera reais, nisso consiste o realismo, no sentido escolástico da palavra, os universais. Os gêneros, as espécies, esses universais, o animal, o homem e o cidadão, não são apenas conceitos que têm existência fora da nossa mente. São inclusive substâncias segundas, sendo a qualidade de substâncias primeiras, atribuída aos indivíduos. Pedro Paulo. Trata-se apenas de um semirrealismo, mas que basta para nos dar, do mundo exterior, essa rica visão, a única sobre a qual pode fundar-se uma doutrina do direito natural. O mundo exterior não é apenas uma poeira de átomos em desordem, apenas uma poeira de indivíduos. Comporta em si mesmo uma ordem, classes em que vencem a incluir seres singulares, causas formais, e naturezas, causas finais. E todo um sistema de relações entre indivíduos, acima dos indivíduos. Tudo isso existe em termos objetivos, independente do intelecto que o descobre nas coisas. Essa é, apresentada de modo grosseiro, a metafísica realista, que, a nosso ver, constituiu uma condição para que se tenha podido pretender descobrir o direito na natureza. Já podemos observar, contudo, ao abordarmos a filosofia de Danse Scotto, o que nessa visão de mundo é teu... Eita, já é um gigante, já vou cortar. Já tentei descobrir um direito na natureza. Então tá, vou cortar aqui. Já tem coisa pra grafar. Vou grifar, grifar.